Vamos ter agora um papo quase erótico nesse vídeo. Olha que delícia, uma coisa bem seduzente. Ai, gente, eu venho compartilhar com você que me acompanha do outro lado numa conversa bem íntima, por isso que eu digo que chega a ser até erótica, porque eu vou contar para você que me acompanha do outro lado como foi todo o processo de criação do meu segundo perfume na minha parceria com a Aquaflor. E antes de dar continuidade, não esqueçam de que, de deixar o seu joinha e de compartilhar muito esse vídeo, que eu vou contar tudo, desde a escolha do frasco, a cor do perfume, as notas, tudo como rolou nesse segundo perfume, que eu me senti muito agraciado com o convite pela segunda vez da Aquaflor para a criação do meu segundo perfume, porque eu pensei que fosse ficar só no Exuberância e nada mais. Porém, o Exuberância foi um perfume muito abraçado e muito acolhido por vocês que me acompanham do outro lado. E ele foi um boom de vendas e ainda continua vendendo até hoje. E se você, de repente, quer conhecer o meu primeiro perfume na minha parceria com a Aquaflor, que é o Exuberância, que é um floral atalcado, eu vou deixar aqui no meu box de informações o Instagram da Aquaflor e também o Zap da Aquaflor. Você entra em contato direto com a marca que criou as minhas fragrâncias e aí sim você tira todas as suas dúvidas, porque os perfumes estão com super desconto e em algumas cidades do Brasil o frete é grátis a partir de R$150,00 de compras na Aquaflor e em outros estados acima de R$150,00. A Aquaflor está dando 50% de desconto no frete. Então vão lá e tirem todas as dúvidas para que vocês não tenham problema nenhum, tá bom? E hoje vamos falar da criação do Sofisticação, que é um perfume bem mais elaborado. Não que o Exuberância não seja. O Exuberância é excelente. Porém, o Sofisticação, eu fiquei assim mais empolgado até mesmo por ser o segundo, já que eu pensei que fosse ficar no primeiro e nem fosse para o segundo. Então está aqui a embalagem, tá, gente? Que é muito bonitinha. E vamos lá. Bom, quando foi aquele boom de vendas do Exuberância, o Cláudio, que é o dono da marca e perfumista formado, tá, gente? Não é perfumista de fundo de quintal. Ele foi lá, chegou comigo e disse, tá aí, o Exuberância foi um sucesso de vendas e continua vendendo bem. Vamos criar um segundo perfume? Eu fiquei muito feliz, gente, porque qual é, né, uma pessoa que é agraciada em ter um canal no YouTube com pouco mais de 100 mil inscritos e que já tem dois perfumes lançados. Eu fiquei super, né, assim, extasiado com o convite do segundo. Aí eu disse, tá, amigo, vamos lá. E eu, como bom geminiano que sou, veio logo na cabeça o nome, Sofisticação. Pá, anotei. Disse, olha, Cláudio, o nome do perfume vai ser Sofisticação. O primeiro é Exuberância, o segundo vai ser Sofisticação. Ele, tá, tá, eu gostei. Aí eu disse, eu quero que a cor em questão tanto do líquido do perfume quanto os detalhes da caixa sejam em tons de verde. Aí ele, por quê, tá? E eu disse, porque eu amo a cor verde. Apesar de eu usar muito preto, eu adoro verde, gente. É uma das minhas... É a minha cor preferida. Depois vem o preto. Então eu disse, eu quero que seja que tenha esses nuances de verde. Vários tons. Ele, tá, tudo bem. Mas, Thay, geralmente perfumes verdes, a gente imagina algo mais cítrico. Eu disse, bom, calma. Eu quero que tenha a coloração verde, porém, eu quero um floral branco maravilhoso, onde tenha notas de verbena, tenha notas de jasmin, tenha tuberosa. Eu quero que seja, assim, fresco e, ao mesmo tempo, tenha minha personalidade. Eu adoro limão siciliano. E aí eu fui dando as notas que eu queria. Mas como ele é o profissional, ele é o perfumista. Ele disse, olha, Thay, tem notas que vão precisar ser agregadas a outras notas para que, no fim, elas se completem. Eu disse, não tem problema. Contanto que tenha a base das notas que eu gosto, não tem problema. Então ele adicionou a banana, a cereja, o mel, porque eu queria que tivesse doçura. Mas uma doçura que não fosse ligada à baunilha. Então ele trouxe o mel, que traz o toque da sensualidade e o toque, né, da doçura. Então vamos lá. Criamos, escolhemos o nome, as cores, o frasco do perfume. Não foi comigo. Quer dizer, foi e não foi. Porque o Cláudio me deu duas opções e eu escolhi aquela que eu gostei mais. E ficou nessa, que eu gosto bastante, meio arredondada, com essa tampa. Gostei bastante, tá? Então, na finalização, eu escolhi esse daqui. Volumetria. Eu disse para ele, Cláudio, o primeiro, o Exuberância, a gente vendeu junto com hidratante e sabonete. Vamos acabar com hidratante e sabonete no segundo perfume. Vamos aumentar a volumetria. Em vez de ter 75 ml, como tem o Exuberância, vamos jogar 100 ml do sofisticação. E ele também acatou, que eu acho mais interessante. Então foi isso. Eu escolhi as notas. A maioria das notas são minhas. E algumas foram agregadas pelo perfumista, que é o Cláudio, tá? Como eu disse, para completar e se envolver melhor e dar aquela sequência nos cheiros, né? Em todos os patamares. Então tinha que ter uma nota ou outra para completar as notas que eu queria. A cor foi escolhida por mim, o frasco, o nome. Tem muita gente que pergunta, mas poxa, Thay, o teu perfume tem uma vibe assim de limão siciliano, com notas de mel, com notas de floral branco. Por que tu escolheu sofisticação? Porque, gente, na minha mente, algo sofisticado não é necessariamente algo muito diferentão. Então eu queria que o meu perfume fosse sofisticado tendo notas frescas, que deixam o perfume também sofisticado. Por que não? Quer dizer que perfume cítrico não pode ser sofisticado? Pode. Então é o caso do meu aqui, que tem verbena, tem jasmin, tem rosa branca, tem um monte de coisa, tem mel, tem... Qual é a outra nota que eu gosto muito? Tem tuberosa. Então tem tudo que eu gosto dentro desse frasco que é o sofisticação. Tuberosa é muito sofisticado. Então, né, tudo a ver esse nome. Então foi isso, gente. E outra coisa, o perfume, ele é todo trabalhado, nada em cima de sintéticos. Se tivesse sintético, eu não teria problema nenhum em falar aqui nesse canal pra vocês que me assistem aí do outro lado. Porém, sintéticos de boa qualidade, lógico. Aí sim você nem sente que o perfume tem aquela nota sintética quando é de boa qualidade. Porém, o meu perfume não tem porque a marca Aquaflor não trabalha com sintéticos. O Cláudio, ele prima por ter boa qualidade nos produtos e utilizando produtos realmente que não são sintéticos. Aí muita gente comentou, mas como se a casa Dior, Dior, usa, né, matéria sintética? Como é que no perfume do Thai não vai ser, não vai ter nada sintético? Mas, gente, vocês não podem comparar a marca Dior, que é maravilhosa, mas fabrica muitos perfumes para o mundo todo. Enquanto o meu perfume é praticamente um perfume de quê? De nicho. Sim, porque foram fabricados somente mil unidades. Isso mesmo, mil unidades. Então, tudo aqui nele é de origem, né, maravilhosamente, que não é nada, 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 nada de origem sintético. Tudo aqui foi lá retirado das flores, foi retirado do caule da bananeira para a traseira, o cheirinho da banana, o cheiro da cereja foi extraído de uma flor, o cheiro do mel também foi extraído de uma flor. Então, o perfumista foi lá e foi tudo em base natural, nada sintético. Então, quando você borrifa, você já sente logo que o perfume não contém notas sintéticas. Então, é isso, gente, não me comparem com as grandes marcas, porque não tem como comparar, já que o perfume são poucas unidades, e pode sim ser feito sem conter nada sintético, tá? Então, é isso, gente. Eu vim compartilhar com vocês como foi todo o processo. E, mais um detalhe que eu também tenho que divulgar, ele é um eau de parfum, ou seja, ele tem concentração de um perfume eau de parfum, porém, é um perfume com uma pegada cítrica, cítrica floral, por quê? Ele fica em destaque as notas de verbena, as notas de limão siciliano, jasmin, rosas e mel, são as notas que ficam mais em destaque no meu segundo perfume. Mas, eu espero que vocês queiram conhecer, queiram ter esse mimo, que é um perfume exclusivaço na coleção de vocês, e entre em contato com a Aqua Flor, porque vocês vão tirar as suas dúvidas, vão saber por quanto o perfume vai ficar, e vocês podem ter tanto o exuberância, quanto o sofisticação. Tá bom, gente? Então é isso, eu vim compartilhar com vocês como foi todo o processo, como foi a escolha do nome, das cores, tudo relacionado à criação do meu segundo perfume. E eu posso anunciar em primeira mão aqui nesse vídeo que vamos ter um terceiro perfume da minha parceria com a marca Aqua Flor, mas somente ano que vem e próximo em meados do meu aniversário, eu devo estar lançando o terceiro perfume. Mas fiquem de olho que o negócio vem maravilhoso, tá bom? Então é isso, eu espero que você do outro lado tenha curtido muito esse vídeo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.